Fala, tropa! Quer passar esse final de ano trajado de Adidas? Link na descrição e QR Code na tela. VRAU! Boa, boa. Então tá, uma seleção de Flamengo e Galo, é isso? Isso, aí sim. Isso, então beleza. Tipo, o time ideal pro final de semana, é isso? É, é. Quem é melhor, assim? Ah, goleiro. O Galo ou o Flamengo? Em cima dos times atuais, né? Quem é quem? Isso. Não o histórico que vocês jogaram, não. Os times do Flamengo e o time do Galo que vão jogar domingo. Botar um com tudo, fazer um quem é quem? Goleiro, Rossi ou Everson? Ah, comparações. Isso, aí vai escalar o time. Bora, bora, bora. Bora. Goleiro. Mas se empatar, ele já tem que se empatar, né? Exatamente. Goleiro, Rossi ou Everson? Eu acho o Everson. Everson talvez joga melhor com pés, né? Mas não sei. A fase do Rossi é boa, né? A fase do Rossi tá excelente, melhor do que eu esperava, sinceramente. Tá muito bem agora, né? E gosto do Everson pra cá. Pra mim, empate. Então ganhou o Everson. Eu? Empate. Empate. Aí a gente não se mete, né? Não. Eu ia votar no Everson. Eu acho melhor do Rossi, eu acho melhor. Aí eu ia votar no Everson. Aí, mano. É, Everson. Ganhou o Everson. O problema é essa lateral, o problema é a escalação do Milito. Que aí me quebra aqui. Vai ter que o Lianco com Wesley. Não, porque vai bater o Lianco com Wesley, né? Só que o Lianco não é lateral, entendeu? Mas tá ali na função, né? É. Tá na função. Eu acho o Wesley. Porque... E botar o Wesley, né? Assim, lateral pra mim é ofensivo também. Eu acho o Wesley. Cresceu muito, né? Cresceu muito. Embora o Lianco, Lianco defensivamente, é uma fortaleza ali também. Não. É o Wesley. Não tem comparação porque Wesley é lateral e ele é com a zagueira. Mas nessas circunstâncias, vamos fazer o quê? O Wesley, principalmente esse jogo, jogou muito. Muito. Ficou o Everson e o Wesley. Vamos pra zaga, então, aqui. Cara, eu vou falar os dois zagueiros do Flamengo e os dois do Galo. E a gente monta uma dupla. Pode ser assim, eu acho melhor. Sim. Léo Ortiz e Léo Pereira. E o Batalha e o Júnior Alonso. Pra mim, qualquer zaga do Flamengo é melhor do que o do Atlético. É. Os dois. Pode botar o Bruno Fabrício. Fabrício e Bruno. Qualquer um são melhores do que Júnior Alonso e... Batalha. E Batalha. Eu acho que dá pra fazer uma comparação legal. É porque tem dois canhotos, né? É, o Léo Pereira e o Alonso. Eu acho o Júnior Alonso hoje melhor do que o Léo Pereira. O Léo Pereira. E do outro lado... O Ortiz e Batalha. O Ortiz. O Ortiz, então, e... Aí você vê o empate no Léo Pereira e no Alonso. Vai, Betão. Sou mais carolino. Pereira, o Júnior Alonso já... Foi o melhor. É, então, a primeira passagem dele no Galo, ele é um absurdo. É um absurdo. Jogava muito. Agora já não. Nessa agora que ele voltou... E o Léo tá jogando muito. É. Então deixa o Léo Pereira, então. Vai. Na lateral esquerda... Aí... Botar o Arana. Botar o Arana. Botar o Arana. Botar o de ofício, né? É, o Arana com o Alexandre. Arana e o Alexandre. Eu acho que hoje o Arana. Hoje, sim. Arana também. Também. Ó, a nossa defesa tá assim, ó. Everson Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Guilherme Arana. Isso. É isso. Agora, o balanço. É o Everton Araújo, né? O avançado defensivamente melhor. O outro aficionante, mas vamos lá. Everton Araújo ou o Alan Franco. É isso? Mas Everton não vai jogar. Provavelmente, esse jogo. Não, mas... Ai... Prévia é que... Não, não, não. As prévia é que joga ele ou o Pulgar, né? Ele e eu Pulgar. Ele e o Pulgar, Arrasco e Gerson, Gabi e Bruno ou Gabi e Michael. Ah. Isso é prévia, né? O Felipe não revogou o time ainda. Não, mas é um garoto muito bom, mas é muito garoto. É. Ele não é titular ainda, né? É o Alan Franco, né? É... Futuro, pra mim, é Everton muito, muito bom. Eu acho que é o Alan Franco. O Alan Franco, ele tem um jogo muito simples, mas muito eficiente, sabe? De bom passe, enfim. Boa pegada. Alan Franco. Alan Franco. É, eu falei pro Luiz, essa escalação aí. Ah, não sei se você vai jogar, não. Ah, não, ele botou o Pulgar. Pulgar, Pulgar. É, aí é Pulgar e... Otávio. E Otávio. E, pra mim, hoje em dia, é Pulgar. Otávio é muito bom, mas foi meu jogador no Atlético. É, né? Foi meu jogador no Atlético. E jogava muito mais do que joga agora. Acho que tá sendo burocrático demais e vou ter que encontrar ele e dar umas poradas nele, né? Mas só depois do jogo, né? Esse jogo pode continuar assim. Porque eu obrigava ele a jogar. E quando ele jogava, ele jogava muito. Não, ele não era mais ofensivo mesmo. Não, é que agora toca e toca do lado. Toca burocrático. Não, voltou a jogar o que jogava antes. Quando não foi comigo. Hoje, no Atlético, o titular é o Fausto Vera. Se fosse Fausto Vera... É, tem uma comparação mais ali. Se fosse Fausto Vera, eu ficava com ele. Mas entre Batalha e Otávio, hoje eu fico com... Otávio e Pulgar. Pulgar e Otávio, eu fico com Pulgar hoje. Otávio e Pulgar. Fausto Vera, exato. Também é um volante de saída. Exato. Quer botar Scarpe e Gerson? O que é isso? É, porque o Gerson também joga caídinho ali, né? Aí não tem comparação. Não tem comparação. Gerson é o melhor do Flamengo. Um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Se não for o melhor. Não, o melhor. Ele é o Luiz Henrique, eu acho. Luiz Henrique. Melhor, mas o Gerson é o melhor do Flamengo. E vai ser o meio do Campeonato, eu acho. Eu também acho o Gerson. Embora o Scarpa pelo lado... É bom jogador. Cara, assim, é que o Gerson tá em um nível muito, muito acima, entendeu? O Scarpa tem feito grandes jogos, né? Mas nessa comparação, eu acho que não tem como. Eu acho que o Gerson tá conseguindo influenciar mais o time do que o... Influenciar, né? É muito mais forte, mais jogador. Tudo bem, mais novo. A gente sabe, mas... Gerson já tá pronto. Até pra se explorar a seleção brasileira. Isso. Pra brigar seriamente. Brigar seriamente pra titularidade, não pra fazer partilhamento. O Arrasca vai bater com o Zaratio. Não, nessa composição do Atlético, bate com o Paulinho. É. É. Mas eu queria meter o Paulinho e o Bruno Henrique. Né? Mas não sei. Tudo bem, tudo bem. Você que manda no programa. É que o Zaratio... É, né? Joga a batata quente. É, né? Joga uma jaca de passe pra gente. O Zaratio deve jogar, né? É. Seria o Zaratio com o Arrasca. Então... Então deixa o Zaratio no banco, porque Arrasca é muito melhor. É. Há necessidade? Até porque ele tá voltando, né? Também, né? Cara, assim... E mesmo se não voltasse, o Arrasca é melhor. Nós estamos falando também, nessa hora, do momento, né? Isso. Porra, do momento, até pelo Zaratio estar voltando agora, acho que não dá pra comparar, entendeu? Ele no auge, sabe? Fisicamente, tecnicamente, com rodagem, com minutagem, porra, é pau a pau. Mas hoje ele tá um pouquinho atrás. É, Arrasca entra, portanto, agora que o bicho foi pegar. Aí agora sobrou o duplo de ataque. Então. Agora eu quero ver. Como o duplo do ataque? São três que fizemos no meio? Não, fizemos... Não, já, é. Quatro, quatro. Isso. Agora vai chegar, agora... Bruno Henrique ou Paulinho? Eu... Eu vou no Paulinho. Paulinho, cara. Eu acho que o Paulinho... É o jogo dele. Vambora. É você, Pet. Mateu. Olha aí. O jogo dele tá apostando aqui na fé da torcedora. Aqui estamos torcendo ou estamos analisando os jogadores? Ofensivamente, eu também vou levar no coração. Você que se vire. Ah, eu vou te dizer, cara. Eu acho... Eu acho que... Analisando, né? Esse ano... Esse ano... E jogadores em si... Briga muito, muito acirada entre esses dois. Diferente jogador, por isso que eu estou dizendo, né? Bruno Henrique joga mais pelo lado esquerdo, mas... Sabe, na passada larga. E o Paulinho busca muito boa no drible, corre muito mais, muito mais aparece no jogo, né? Não é mais posicionado, né? Então, mais solto. Tá tentando jogar muito mais e organizar o jogo também, junto, né? Então... Complicado. Mas o Bruno Henrique jogou muito no Flamengo. É muito importante. É difícil. Vamos lá pelo lado... Pelo critério que ele escolheu. Então, Bruno Henrique... É muito? É, ele usou o torcedor. Então, vamos lá usando o torcedor. Quando tem muito equilíbrio, é o coração que dita. É o coração. O pior que eu acho que aqui vai empatar também. Não, eu vou de Paulinho. Vai? Esse ano... Esse ano, acho. Eu não... Mas é... Não é esse, cara. Acho que o ataque é do Galo, pelo momento. Então, agora que... É, eles vão decidir. Teve um jogo aí, né? Semana passada. Sim. Não teve? Teve. Hulk ou Gabigol? Vai você primeiro. O Gabigol arrebentou com o jogo. Fez dois gols. Assistência. Tu quer o quê? Ele matou o Atlético. Pois é. Mas eu acho que o Hulk tá arrebentando o ano todo. Não foi só... Neste jogo, né? Eu acho que o Hulk... Ele foi mais consistente na temporada, com mais gols, né? Se o Atlético tá nessa posição hoje, de duas finais, é porque o Hulk decidiu toda a parada, entendeu? Não tenho dúvida disso. Agora tu decidiu ir no lado técnico. Tá mudando o critério. Mas aí a gente equilibrou. A gente equilibrou agora o coração. Tá mudando o critério. A gente equilibrou o critério agora. Vamos pela torcida agora é a missão. Não, equilibramos o critério, Pet. Vambora. Vai, Betão. Toca a bola. Se empatou aí. Fazendo aqui. Aqui eu não posso... Não vamos na do Pet, não. Você tem que fazer análise técnica. Análise técnica, de fato, que o ano do Hulk é melhor, né? Não, mas aí... Se fosse no coração aqui. Anterior, gente... A gente anterior foi no coração. Agora aqui no lado técnico. Eu entrei na mente do Betão. Eu entrei na mente dele. Fechou o Hulk, vai. E você falou o quê? Porra, saiu. E com cima da mula? Cara, essa aí é muito... É que é pro jogo da final. Se analisar o recorte do jogo aí... O primeiro jogo, o Gabi, foi muito melhor. E o Hulk, o que não tocou na bola. Ô, Canta, você já gritou eu te amo demais pros dois. Entendeu o que eu já vi? Já, já. Eu te amo demais. Aquele negócio. Amor, amor. Por enquanto, vamos escolher o técnico. Mas tá, uma seleção que ficou com o Everson, Wesley, Léo Pereira, Ortiz e Arana, Alan Franco, Pulgar, Gerson, Arrasca, Paulinho e Hulk. Porra, tá maneiro. Maneiro, ficou equilibrado. Tá bom, tá. Quantos de cada um aqui? Everson do Galo, Arana do Galo, Alan Franco do Galo, três. Cinco, seis, o Flamengo, cinco, Galo. Você não vai botar amarelinha aí, porque tem três gringos, né? Tem o Alan Franco, o Pulgar e o Arrasca. É, nós falamos no começo do programa que o Felipe Luiz ajeitou a defesa do Flamengo e ela tá aí, ó. Pé, dupla de zábia. Felipe e o Milito. Pelo primeiro jogo, Felipe. Cada umzinho o que tem, o que quiser, muda o critério toda hora. Coração, técnico, não sei o quê. A minha análise agora é só em cima da temporada. A partir de um ponto. Um tem 40 jogos. Então, meu análise está em cima de percentual de aproveitamento dos jogos. Ele sempre tem uma na manga. Mas eu acho que a temporada do Milito foi incrível, sim. Porra, as duas competições que ele levou o Atlético em final. Fantástico. Ih, cara, é só olhar... É só olhar, é só usar o critério que... É, o filipino dá pra votar contra o filipino. Não, é, mas é o Milito, né? Então, a gente teve lá em Minas, né? Tinha um momento que o próprio do São Lugaro estava querendo matar o Milito, né? O filipino deu oito jogos, Beto. É, tem esse lado também, né? Oito jogos. Só perdeu um. O Milito assumiu na final do Mineiro, né? Foi isso, né? É. Caraca. É que dói, né? Não dói, não. Filipe, Filipe. Eu tô diante do Pet. Aproveitamento. Decide que você é central. Eu vou perder meu avião, pô. Estamos pensando muito. Fica aqui, velho. Fica aqui. É, fica aí. Pô, foi. Foi, né? Aí você vai falar o Milito. Eu falei Milito. Não deixa... É. Então, Filipe... Filipe Milito. Filipe Milito. Filipe Milito. Filipe Milito de gestão essa eleição aí. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.